Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor de musicalização, Tio Adolfo, e estamos em mais uma aula. Vamos lá? Hoje, a atividade que o tio trouxe é uma atividade bem legal, que a gente utiliza na escola. Hoje, a atividade é sobre as sílabas no alfabeto. Vamos lá? Olha só, as sílabas que vamos usar hoje é com a letra B. Então, vai ficar B com A, BÁ, B com B, BÉ, B com I, BÍ, B com O, BÓ, e B com U, BÚ. O tio vai fazer uma folha sulfite e vai colocar um vídeo para vocês verem como vai ficar. E o tio vai colocar a música, a música sobre as sílabas. Vamos lá, então? E o tio vai colocar um vídeo para vocês. Bá, bebe, bau, bu, 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 Tocando o berimbau Ba-be-bi-bomu Ba-be-bi-bomu Bi de bife, bi de bicicleta Bi de bicicleta Passando sobre o bife Ba-be-bi-bomu Ba-be-bi-bomu Bó de bola Bó de borboleta Bó de borboletas Voando sobre a bola Ba-be-bi-bomu Ba-be-bi-bomu Bú de burro Bú de buzina Bú de burro Ouvindo a buzina Todo mundo tem gostado dessa aula Hoje foi uma aula bem diferente Quem puder fazer a aula e virar para o tio O tio vai ficar bem feliz Tchau, tchau pessoal Até a próxima aula Tchau 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 Tchau